Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias. O período menos chuvoso da região amazônica já começou. A diabetes pode ser prevenida e deve ser tratada. A Agência Nacional de Telecomunicações pretende bloquear celulares sem certificação. Alfredo Garcia e Gleice Garcia lançam obra durante a Feira do Livro. A primeira mostra de cinema e direitos humanos chega a Belém no mês de junho. Arte e o conceito no cartaz do Círio 2017. Hoje é terça-feira, 30 de maio e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre clima. O período menos chuvoso da região amazônica já começou. Em Belém, as temperaturas estão acima da média histórica e os próximos meses devem ser mais quentes. Que os dias estão mais quentes em Belém, todo mundo já percebeu. Mas o que aumenta tanto a temperatura? A gente está saindo da nossa estação chuvosa e algumas condições climáticas, por exemplo, comportamento oceânico, circulação dos ventos, estão influenciando para essa percepção que a população de uma forma geral está tendo de que de fato está mais quente. Por exemplo, as águas do oceano Atlântico na região tropical estão mais quentes do que a média. Essa condição favorece com que o ar suba nessa região e desça em cima da gente aqui. O ar vindo de cima para baixo dificulta a formação de nuvens, predomina sobre essa região uma massa de ar mais seco. E sem formação de nuvens ou com poucas nuvens, o que a gente chama de nuvens rasas, que não crescem muito, a gente tem pouca geração de chuva. E a chuva é extremamente importante para poder regular a temperatura aqui da nossa região. Então, com menos cobertura de nuvem, com menos chuva, a gente recebe mais radiação solar. As temperaturas estão mais elevadas e ultrapassam a média histórica desse período. Em geral, os termômetros estão registrando como temperatura máxima para Belém, nesse mês de maio, 33, 34 graus. Agora, as condições de umidade do ar e vento, elas influenciam nessa percepção que a gente tem com relação à temperatura. E quanto o termômetro está medindo aí esses valores de 33, 34, normalmente, a gente está tendo aí 5 a 6 graus de temperatura acima disso em termos de sensação térmica. Por que isso está acontecendo? Porque nós estamos numa região que continua com umidade relativamente elevada, a gente está muito próximo da Bahia, e aí com muito calor. A temperatura elevada e a umidade também elevada dificulta com que nós, seres humanos, com que a gente perda calor. A gente transpira, mas com uma umidade elevada, a gente tem dificuldade com que esse suor evapore. Então, a nossa percepção, a nossa sensação é de maior desconforto. Os dias do mês de maio têm apresentado temperatura a cerca de 2 graus acima da média histórica, e uma sensação térmica que se aproxima dos 40 graus. Isso porque a temperatura é medida dentro da estação meteorológica. Se fosse medida em uma área mais urbanizada, certamente a sensação térmica ultrapassaria os 40 graus. Os sensores meteorológicos, eles ficam instalados em áreas padrão, onde a gente pode fazer comparações em diversos pontos do globo. Portanto, todos têm que estar na mesma condição. Isso significa que a superfície é gramada, a gente tem uma área aberta que não obstrui a circulação do vento. Então, portanto, esses valores que eu estou mencionando são registrados em uma estação meteorológica. Agora, em áreas urbanizadas, por exemplo, no centro da cidade, onde a gente tem bastante concreto por conta das edificações, dos prédios e principalmente o asfalto, provavelmente a gente tem temperaturas mais elevadas. Então, se a gente está tendo a sensação térmica de 38, 39 graus sendo registrada na estação meteorológica, na área mais urbanizada, provavelmente a gente pode estar passando dos 40 graus facilmente. Calor, alta umidade, sensação térmica ultrapassando 40 graus e a pergunta que não quer calar. Esse calor vai aumentar? Sim, os prognósticos indicam que nos próximos meses a gente vai persistir com essa condição oceânica, principalmente no Oceano Atlântico Tropical Norte, de aquecimento, e há uma tendência de resfriamento no Atlântico Tropical Sul. Esse cenário é um cenário desfavorável para a ocorrência de chuvas na nossa região. Na verdade, ele favorece a manutenção dessa massa de ar mais seco, predominando sobre grande parte do estado do Pará. Portanto, a nossa expectativa, os nossos prognósticos indicam que a gente deve persistir com temperaturas de 1 a 2 graus sendo registradas para grande parte do Pará, não só para a capital, nos próximos três meses, junho, julho e agosto. Diante de tanta quentura e sem poder mudar a natureza, é necessário se cuidar. Nós precisamos proceder algumas medidas na nossa alimentação. Como sempre, a água é assim, é o principal. Haja visto que nosso corpo, 70% é constituído de água. Então, o primeiro passo é nós nos hidratarmos. E a melhor maneira para isso é consumir pelo menos 2 litros de água por dia. Água pura, água mesmo. E incrementar a sua alimentação o máximo possível usando vegetais, frutas, que têm um alto teor de água, uma grande concentração. Com isso, você vai atingir uma cota de pelo menos uns 3 litros de líquidos por dia, que vai atender as suas necessidades. Haja visto que você transpira, a sua respiração, tudo, a sua concentração de urina, tudo depende de água. Então, você tem que realmente hidratar bastante para poder proteger o teu organismo. Uma operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Renováveis, em parceria com a Polícia Militar, destruiu 66 fornos de produção ilegal de carvão. Os fornos estavam em uma propriedade privada na rodovia BR-222, próximo ao município de Dom Eliseu, no nordeste do Pará. Segundo informações do Ibama, o carvão que era produzido no Pará, era encaminhado para o estado do Maranhão. O proprietário da área foi autuado por crime ambiental e a área foi embargada. Ele também terá que pagar uma multa de mais de 300 mil reais. Em um levantamento realizado pelo DETRAN, o estado do Pará é apontado como o estado com maior número de veículos irregulares circulando normalmente nas ruas. Ao todo, o estado do Pará possui 1,8 milhão de veículos e, de acordo com os dados divulgados pelo Departamento de Trânsito, 51% destes carros não estão com licenciamento em dia. A nível municipal, Belém também chama atenção pelo número de inadimplentes, já que pelo menos 40% da frota de carros que circula na cidade está irregular. Ainda de acordo com o DETRAN, tem municípios no estado que o número de veículos não licenciados já chega a 40%. Sendo a motocicleta o veículo que apresenta maior irregularidade. Vale lembrar que o licenciamento de veículos é anual. Já inclui o pagamento do IPVA, entre outras taxas, e pode ser parcelado em até três vezes. Para saber a data e o valor em que o seu licenciamento deve ser pago, acesse o site do DETRAN. E agora vamos falar de saúde. Uma doença crônica que afeta milhões de brasileiros. A diabetes pode ser prevenida e deve ser tratada. Aqui em Belém, a Casa do Diabético é um espaço alternativo para quem busca tratar a doença. A família de Dona Doracy tem histórico de diabetes. Por isso, ela faz a prevenção da doença desde cedo. Todo de três em três meses eu venho para ver como é que anda a glicemia, né? E resolvo fazer outros exames de ácido úrico e agora esse da circulação. Essa doença não é boa, ela chama outras doenças. Então, eu já vi o sofrimento dos meus irmãos, eu vim ver se me prevenia. Ela é atendida na Casa do Diabético, uma organização não governamental que já existe há 14 anos e é voltada para o público de baixa renda. Olha, a Casa atende todos os dias, de segunda a sexta. As consultas ocorrem somente nas quartas-feiras, mas na segunda nós temos laboratório, na quarta as consultas, na quinta-feira nós temos nutrição e sexta-feira nós temos podologia. O Pará tem atualmente cerca de 400 mil pessoas diabéticas, o que representa 6,3% da população paraense. Uma forma de não entrar nessa estimativa é a prevenção, com uma alimentação balanceada e a realização frequente de exames. São todos os exames clínicos, né? Exame de glicose, exame de sangue, exame de glicose, exame de jejum pós-prandial, que é duas horas depois do almoço. Exame de urina, é um exame muito exigido pelos médicos para o diabético. Triglicérides, colesterol, exame de creatinina, hemoglobina glicada, o hemograma para saber as defesas do diabético. Às vezes a glicose avança muito e o sistema imunológico do paciente acaba sendo afetado, né? E por isso ele precisa estar em dia com os seus exames. Qualquer pessoa pode ter acesso ao atendimento na Casa do Diabético. É só agendar por telefone ou ir até o local. O diabetes é uma doença que não tem sintomas e por conseguinte ela vai avançando, né? As pessoas acabam relaxando e a doença acaba desencadeando problemas gravíssimos, como cegueira, como a falência renal, problemas cardiovasculares, amputações. Enfim, são N os problemas que o diabetes desencadeia, né? Então a Casa do Diabético está aí como alternativa. As pessoas que dependem unicamente do sistema, né? Da SESMA, da SESPA, do SUS, enfim. Às vezes tem problemas para conseguir uma consulta com especialista, né? E aqui conosco a pessoa liga e logo já consegue consultar com o médico especialista nessa patologia. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. A quarta-feira em Lábrea, no interior do Amazonas, será de tempo encoberto, com previsão de chuva pelo período da tarde. A temperatura mínima deve iniciar em 24 e a máxima chegar em 28 graus. Para a redenção no sudeste paraense, o tempo será abafado, com sol entre nuvens pelo período da manhã. Não existe previsão de chuva para esta quarta-feira. A temperatura vai variar entre 22 e 32 graus. Já em Altamira, a cerca de 800 quilômetros de Belém, o sol aparecerá entre nuvens no período da manhã. Mas pela tarde, o tempo deve fechar e as chuvas estão previstas. A temperatura mínima deve iniciar em 25 e a máxima pode chegar a 30 graus. Uma proposta da Agência Nacional de Telecomunicações pretende bloquear celulares sem certificação a partir de julho deste ano. A interrupção visa combater o mercado clandestino de vendas de celulares no país. De acordo com a Anatel, os aparelhos bloqueados são aqueles que não apresentam certificação da agência e não estão identificados no banco de dados das empresas de telefonia móvel. A interrupção visa combater o mercado clandestino de venda de celulares no país. Antes de bloquear os celulares, as operadoras deverão avisar seus clientes que têm aparelhos não regularizados e somente após 75 dias poderão bloqueá-los. A previsão é de que as empresas comecem a enviar mensagens com avisos para os seus usuários a partir do dia 30 de julho. Mas pode haver um adiamento no início da implantação do sistema. A proposta apresentada pela área técnica da Anatel já foi aprovada, mas ainda precisa passar pelo conselho diretor e pode sofrer mudanças. O Instituto Federal de Educação do Amazonas está com inscrições abertas ao processo seletivo para ingresso no segundo semestre deste ano. As vagas são para a modalidade subsequente, ou seja, são destinadas a quem já concluiu o ensino médio. Mayra Leal tem os detalhes. Marcos são mais de 11 mil vagas distribuídas em 13 cursos técnicos diferentes nos 11 campos do Instituto Federal do Amazonas. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 11 de junho, tanto pelo site do IPHAN, quanto presencialmente no campus onde se deseja estudar. Para concorrer a uma vaga é necessário já ter concluído o ensino médio, até porque a seleção se dará com base nas notas de português e matemática que os estudantes tiveram no primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Mayra Leal, para o Nazaré Notícias. E agora uma boa notícia para a educação no estado do Amapá. Segundo dados do Movimento Todos pela Educação, o estado amapaense é o menor em número de analfabetos em toda a região norte e nordeste do país. Os dados são referentes ao ano de 2015 e apontam que apenas 5,9% da população amapaense com 15 anos ou mais ainda não sabe ler. Apesar do crescimento de 1,7% da população analfabeta em comparação ao ano de 2014, o estado do Amapá está abaixo da média nacional de analfabetismo de 8%. Entre os estados da região norte e nordeste, os maiores índices de analfabetismo estão em Alagoas, com 20% da população sem alfabetização, seguido pelo Maranhão e Piauí, com uma média de 18% de analfabetos. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 988023444 e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição, Alfredo Garcia e Gleice Garcia lançam obra durante a Feira do Livro. Primeira Mostra de Cinema e Direitos Humanos chega a Belém no mês de junho e a Arte e o Conceito no cartaz do Cílio 2017. Voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre a 21ª Feira Panamazônica do Livro, que é um espaço de lançamentos de livros de diversos autores da Amazônia. Mayra Leal conversou com o casal de escritores Alfredo Garcia e Gleice Corrêa Garcia, que também lançam obras durante a feira. A 21ª Feira Panamazônica do Livro, que começou na última semana, traz vários lançamentos, inclusive de escritores paraenses. Eu estou aqui com um casal de escritores, o Alfredo Garcia e a Gleice Corrêa Garcia, que também vão lançar livros durante essa feira. O Alfredo já tem vários livros publicados, né, Alfredo? E o que você está trazendo na 21ª Feira? Bom, eu estou trazendo os meus mais dois recentes livros, né, chamados Três Contos para Belém, que é uma revista em quadrinhos, e um de contos chamado Gitos Contos Mínimos. Tu resolveste entrar nessa de quadrinhos, é uma coisa diferente, né? Ou tu já tinha lançado alguma vez uma revista em quadrinhos? Eu sou uma mente inquieta, eu me autodenomeio uma mente inquieta. E nessa inquietude, eu recebi uma sugestão de alunos do Ensino Fundamental e Médio de voltar para esse produto das histórias em quadrinhos, que eles gostam muito, né? E conheci um quadrinista, filho de um amigo meu que é cartunista, o Paulo Emanuel, que chama Paulo Machiro, um garoto de 21 anos de idade, que se propôs a adaptar os contos. Então, dialogando com a juventude, deu vazão a esses Três Contos para Belém em quadrinhos. E a juventude é o público do livro do Alfredo e da Gleice. A Gleice está lançando dois livros, são os seus primeiros livros, né? E agora serão lançados na 21ª-feira Pan-Amazônica. Gleice, quando foi que tu percebeste que tu querias também escrever, que tu tinhas esse dom? Na verdade, o meu mundo sempre foi esse, né? Da escrita, porque eu sou professora de língua portuguesa e levo a leitura para a sala de aula. E, na verdade, eu fui descobrir que tinha a escritora dentro de mim quando os filhos começaram a sair de casa. Então, eu acredito que foi justamente para que não existisse a Síndrome do Nino e Vazio, os filhos de carne saíram e começaram a chegar os filhos de literatura. Então, foi assim que eu comecei a colocar no papel histórias que eu já tinha guardadas, convivência com pessoas, com vizinhos, com amigos próximos, e que foram sendo transformadas em crônicas. Na verdade, são situações que eu vivi com amigos, com pessoas próximas, começando com um vizinho, bem do lado da minha casa, colegas de sala de aula, experiências que foram transformadas em crônicas. E esse outro, que é a menininha, é a experiência com uma sobrinha de um ano e meio. Então, um dia que nós passamos com ela e nós percebemos, porque faz muito tempo que nós não temos contato, não tínhamos contato, e aí, de repente, foi surgindo, foi nascendo, e é impressionante. Eu acordava com a ideia na cabeça e ele falava, coloca no computador, vai para o computador. E assim foi surgindo. Então, saíram esses dois e tem um monte dentro da cabeça, tem vários já no computador. Eu acredito que surgiu a escritora, né? Eu creio, eu espero que sim. Leice, os teus livros vão ser lançados em que dia? Vai ter sessão de autógrafos? Deixe esse convite para quem está nos assistindo. Bom, Miguxas e Outras Crônicas, nós estaremos lançando no dia 2, sexta-feira, às 19h, aqui, no próprio estande da Imprensa Oficial de Estado. E no sábado, dia 3, nós estaremos no estande da Academia Paraíso de Letras, com Miguxas, novamente, para quem não puder vir na sexta, e o lançamento de A Menininha. Inclusive, com a Pequena Musa, que inspirou o livro, estará presente também com a gente. O livro também será comercializado no estande da IOEP, onde as pessoas podem encontrar? A princípio, nós vamos deixá-los no estande da Pacatatu. Tá certo, obrigada, Gleice. E, Alfredo, onde que a gente pode encontrar os teus livros, os que vão ser lançados na feira e os mais de 40, né, que tu já tens? É, o boa parte dos 40, alguns, mais ou menos uns 40%, estão esgotados já, né, aguardando propostas de editoras para reeditá-los. Os que vão ser lançados na feira, a HQ, o livro infantil e o de contos, o conto, os ditos contos mínimos, poderá ser encontrado aqui no estande da Imprensa Oficial. Os outros dois estarão sendo comercializados no estande da editora Pacatatu, que abriu esse espaço para a gente, após o lançamento. Os dias, o lançamento dia 2 de junho, no estande aqui da Imprensa Oficial, a HQ, Três Contos para Belém e o Peixinho Chapolin, na Academia Aparência de Letras, um lançamento de longo curso no sábado, abrindo a feira no sábado, até o começo da tarde estaremos aguardando amigos, leitores, os telespectadores da TV Nazaré, que sempre nos honram com a presença também nos nossos eventos. Vamos aguardá-los. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada, Gleice. Então fica aí o convite para prestigiar a Feira Panamazonica do Livro e também o lançamento desses cinco livros desse casal de escritores. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Os novos dados divulgados pelo IBGE mostram que as vendas no comércio caíram 7% em março, no estado do Acre. Já o comércio varejista brasileiro recuou pelo segundo mês consecutivo, com queda de 1,9% em março, em comparação com fevereiro. Após registrar um tímido crescimento, o volume de vendas no varejo, no estado do Acre, teve um recuo de 6,9%. O número foi registrado durante o mês de março, em comparação com fevereiro, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No acumulado deste ano, o estado acriano registrou um recuo de 4,9%. Levando em consideração os últimos 12 meses, a baixa chegou a 7,6% de acordo com a pesquisa. Em relação a março de 2016, o Acre teve perdas no setor varejista, que chegaram a 3,4%. O comércio varejista brasileiro recuou pelo segundo mês consecutivo, com queda de 1,9% em março, em comparação com fevereiro. Foi o pior resultado para o mês em 14 anos, desde março de 2003, quando a retração foi de 2,5%. E agora nós vamos falar de um dos frutos preferidos do paraense, o açaí. O Diese Pará vem acompanhando o valor do produto ao longo do ano e, de acordo com os dados coletados, o preço aumentou mais de 10% nos últimos meses. Os dados foram coletados em feiras livres e supermercados da capital entre os meses de janeiro a abril deste ano. E apontam que o açaí do tipo grosso aumentou 13,46% no período, chegando a custar R$ 28,30. Mas a alta não foi exclusiva para o açaí do tipo papa. O tipo médio também aumentou. De acordo com dados, a alta acumulada nos últimos quatro meses chegou a pouco mais de 5% nesse tipo, chegando a custar R$ 17,88. O aumento menos expressivo foi no valor do tipo papa, que cresceu 2,83%, saindo a R$ 25,00 para o consumidor. E agora vamos falar de arte. Direitos humanos, democracia, educação e igualdade de gênero. São alguns dos temas trazidos na 11ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos que chega a Belém no mês de junho. As informações, quem traz é Mayra Leal. Marcos Belém é uma das 27 cidades que está recebendo a Mostra. Ao todo serão exibidos 29 filmes, entre os dias 1º a 6 de junho, no Cine Líbero Luchardo. A programação é totalmente gratuita e algumas sessões são seguidas também de debates e audiodescrição. Para conferir os horários das sessões, é só acessar o Facebook da 11ª Mostra Cinema e Direitos Humanos. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. A concessionária de energia elétrica realiza a Semana da Negociação. Os consumidores com débitos junto a ela poderão negociar as dívidas até o dia 3 de junho. Marcos durante toda a semana serão oferecidas oportunidades para os clientes, como isenção de juros, de multas, correções e ainda melhores formas de parcelamento. A iniciativa é voltada para clientes residenciais e comerciais de baixa tensão. Basta procurar um dos postos de atendimento até o dia 3 de junho para fazer a negociação da dívida. As agências da CELPA funcionam de 8 às 17 horas, os postos credenciados de 8 ao meio-dia. E em Belém, as estações cidadania dos bairros do Gomá e Jurunas funcionam em horário diferenciado, de 8 às 14 horas. Mas você pode conferir os horários de atendimento de cada agência e os endereços através do site da CELPA. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Belém recebe, a partir de hoje, o terceiro encontro da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. O evento acontece até esta sexta-feira, no Centur, e tem o intuito de ampliar as ações da Rede Nacional para democratizar o acesso à cultura literária, ao livro, às bibliotecas e à promoção da literatura como um direito humano. O encontro também será um momento estratégico para planejar o ingresso de novas bibliotecas à rede e organizar mobilizações para a área de políticas públicas do livro e da leitura. Está programado também visitações às bibliotecas comunitárias da Rede Rio de Letras do Estado do Pará, que integram o projeto de bibliotecas comunitárias. Os candidatos que atendem aos critérios, mas tiveram a isenção da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio negada na hora da inscrição, terão até o dia 25 de junho para enviar os documentos comprobatórios para o INEP e, assim, serem dispensados do pagamento de R$ 82,00. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, divulgou comunicado orientando os participantes. Os candidatos que tiveram a isenção negada devem enviar os pedidos de isenção novamente para o INEP, com os respectivos comprovantes da situação socioeconômica e de escolaridade. Lembrando que têm direito à isenção estudantes matriculados na rede pública de ensino e que atualmente estão cursando o terceiro ano do ensino médio. Também recebem o benefício pessoas de família com renda per capita de até R$ 1,5 salário mínimo e que tenham cursado o ensino médio em escola de rede pública ou como bolsista integral em escola de rede privada. Também podem receber a isenção pessoas inscritas no Cade Único, beneficiadas por programas sociais, como Bolsa Família. Se a isenção foi negada de forma equivocada, o INEP pede para que o candidato entre em contato pelo número 0800-616161. Pelo terceiro ano consecutivo, a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, a FASEPA, apresenta ao público o Sarau Literário, evento que acontece simultâneo à Feira Pan-Amazônica do Livro e busca estimular a leitura entre os socioeducandos. No palco eles pareciam verdadeiros profissionais. A movimentação, a fala, os gestos, tudo fazia parte de uma apresentação única sobre o livro do escritor carioca Alexandre Guarnieri, Corpo de Festim. É um livro que tematiza o corpo humano de diversas formas. O livro propõe uma construção de um corpo de dentro para fora com textos. Então existem poemas sobre os órgãos, sobre os fluidos do corpo humano. Existe a questão do corpo aprisionado, do corpo contido, porque eu gostei de usar muito a imagem do Rudine, daquele ilusionista que se acorrentava todo e ele inventava possibilidades de se libertar. Eu acho que é o que a arte também, é uma grande metáfora para o que a arte pode conseguir com as pessoas. Este é o sarau literário da Fazepa. Ao todo, 45 adolescentes que cumprem medidas socioeducativas estiveram presentes no palco. Primeiro, é um exercício protagônico para todos. É um grande movimento que a Fundação faz, oportunizando aos adolescentes a possibilidade da sua descoberta enquanto grandes talentos que tem, são natos dentro deles. E esse exercício faz com que se realize também a cidadania. Então é um conjunto de atividades que são montadas. Desde 2015 a Fundação vem trabalhando nessa lógica da arte, da cultura, também com cursos profissionalizantes para os adolescentes. E o resultado é toda essa movimentação que envolve a Fundação como um todo. São várias mãos fazendo. O projeto acontece de forma simultânea à Feira Pan Amazônica do Livro, para garantir o contato dos socioeducandos com os escritores. O sarau nasceu como mais uma ação do projeto Livro Solidário, e aí em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura, com o objetivo de estimular a leitura de obras, obras nacionais, obras regionais, no caso aqui do sarau é de uma obra nacional, e que a partir dessa obra os alunos e socioeducandos, eles pudessem produzir manifestações artísticas a partir daquela leitura, como se fossem releituras da obra. Então, aí saem daí teatro, dança, exposição, um grande sarau, que nós chamamos de sarau literário, e que reúne todas essas manifestações. Emiliano é arte-educador. Foi ele quem ensaiou os adolescentes para essa apresentação. O processo criativo dentro da Ação Talentos, que é desenvolvido pela Apoena, dentro de uma ação da Fazepa, é onde nós trabalhamos com teatro, com a música, com artes práticas, com artesanato, então várias ramificações das linguagens culturais, várias linguagens. E o sarau, o terceiro sarau que nós estamos trabalhando, da socioeducação, é onde o objetivo maior é o ato da leitura, e o ato de reescrever as poesias, os contos, em cima da obra do autor escolhido. Para este adolescente, a apresentação é também sinônimo de conhecimento e um grande espetáculo. Foi ótimo, uma experiência boa. O que as pessoas podem esperar dessa apresentação? Podem esperar o máximo que eu me preparei. Bota no peito, levante a mão Grite bem alto, viva a sócia, educação Bota no peito, com orgulho e alegria Todo dia um desafio, cada dia uma missão Bota no peito, levante a mão Grite bem alto, viva a sócia, educação Bota no peito, com orgulho e alegria E na última reportagem do Jornal de hoje nós vamos falar de um dos ícones mais antigos e representativos do Sírio de Nazaré que é o cartaz, símbolo da proteção e da presença de Nossa Senhora nos lares que o acolhe. O cartaz deste ano foi lançado na última semana. Você vai conhecer agora o processo de criação desta peça publicitária. Ele é um sinal de que o Sírio está chegando. O cartaz oficial da festividade traz o tema e a proposta que o Sírio quer despertar em cada ano. É forte a correlação entre a estrela solitária da bandeira paraense com a estrela de Belém a Virgem de Nazaré, a padroeira dos paraenses e com o próprio tema do Sírio deste ano Maria, estrela da evangelização. Afinal, vale lembrar que o Sírio nasceu e cresceu no Pará. Pará e Sírio são dois poderosos símbolos que se entrelaçam. Há 26 anos, esta agência de comunicação é a responsável por produzir os cartazes. Ao todo, umas cinco pessoas trabalham na criação da peça. E é daqui dessa sala que sai o ícone do Sírio que irá enfeitar os lares dos devotos de Nossa Senhora. A gente está tratando de um dos símbolos mais grandiosos, mais fantásticos do Sírio, que é o grande ícone, ao meu ver, do nosso Estado. E é uma responsabilidade gigantesca também. Ao mesmo tempo que é uma satisfação gigantesca, é uma responsabilidade gigantesca. A gente tem feito isso com muita responsabilidade, com muita vontade, com muito carinho e, acima de tudo, com muita fé. Neste ano, o símbolo traz pela primeira vez uma homenagem à bandeira do Pará. A escolha foi uma forma de dialogar com o tema Maria, a estrela da evangelização. Então, nós queremos tomar posse, com alegria, da nossa vocação. Nós temos um tesouro que ninguém pode tirarmos, a vida cristã, a devoção mariana. Todas as vezes que olharmos para esse cartaz, eu quero convidar aqui o Pará e a nossa arquidiocese de Belém descubra sua vocação. Ser o sinal que aponta para Jesus. Da mesma maneira como Nossa Senhora, estrela da evangelização, sempre conduz ao seu filho. Foram produzidos mais de 800 mil cartazes. Para chegar até essa distribuição, muitas são as etapas. A gente recebe a foto, recebe o tema e aí começa a concepção do cartaz. De layout, de detalhes, de tratamento de imagem. Tudo isso gira em torno, obviamente, do briefing que nos é passado, que é o tema do Sírio. Nesse caso, nós sempre apresentamos à diretoria, ao corpo diretor lá da Basílica, geralmente de três a quatro a cinco opções, seguindo, obviamente, o tema que nos é passado. O cartaz é escolhido pela diretoria do Sírio e por Dom Alberto Taveira, arcebispo metropolitano de Belém. Depois de escolhido, ele imediatamente é finalizado, é a última parte do nosso processo, a finalização, que são pequenos detalhes da imagem, de cores, de efeitos, para poder gerar o cartaz final. A gente repassa as gráficas e mais um ícone do Sírio sendo produzido e impresso. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Música